Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardápio Receitas. Hoje eu tô aqui num passeio, de vez em quando eu faço um passeio, tô aqui em Búzios, vou mostrar alguns pontos legais que eu puder filmar, vou mostrar pra vocês algumas coisas que sejam interessantes, que possam acrescentar na vida de vocês quando vêm passar aqui em Búzios. Vou dar uma panorâmica pra vocês terem noção desse pia que eu tô aqui agora. Música 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 As famosas ruas de pedra, bonita, linda, de Búzios. Não só as ruas, como as calçadas, o biquíni, né? Os biquínis com corte, bonito, que é bem aceito mundialmente, uma elegância, tem... gostei muito das roupas, moda praia, não só moda praia, eu andei vendo umas roupas legais aqui, muito bem feitas, bem acabada, muito legal. Música Eu tô aqui com a Sara, da Piyer.com, né? Música 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 Eu perguntei pra ela sobre o passeio de espunas. Você me falou pra mim porque eu não sei nada que eu não vou dar pra mim. Você pode falar pra gente? Música 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 Percorre 12 praias, 3 ilhas, tem 3 paradas para nadar, de 20 minutos cada uma, para em 2 praias, uma ilha com uma reserva ecológica. E valores, tudo bem? É, valores é uma, acho que ela só não pode mudar. Tudo, é verdade, é. Aí eu não vou deixar o valores para vocês. Exatamente. Valores, ela vai deixar o telefone, vocês dão uma ligadinha para ela para dar uma conferida no valor. Isso também tem o passeio de catamarã, que é o maior barco de buzos. São 3 horas de passeios, faz o mesmo roteiro, com 3 paradas de 30 minutos cada uma, em 2 praias, uma ilha que é uma reserva ecológica. E a gente sai todos os dias. Meu nome é Sara, pode chamar o telefone? Meu telefone é o DDD 22 998 82 1447. Deixa eu procurar a Sara aqui em buzos. Tem o Zap, alguma coisa? É Zap, esse é Zap. Que pesado que é bom. Então tá bom, qualquer coisa, vocês procuram assar aqui, que vocês vão ter um dia feliz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.